Eu te juro que você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida e... Ainda assim, isso não se compara à sua voz. Você gosta de ficar sozinha? Eu gosto de ficar sozinha. Mas, e você? Como vai com o Sebas? Porque a escola toda tá falando que você e ele... Você não tem que ficar sempre sozinha.